O Brasil enfrenta uma grave crise, a da violência urbana. Não bastasse os problemas criados por um governo sem legitimidade, sem credibilidade, este também permitiu que a violência chegasse onde chegou. A execução sumária da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista dela, Anderson Gomes, mancharam de sangue a vida de todos nós. A intervenção militar no Rio de Janeiro para combater o crime organizado é um fracasso. A verdadeira função das Forças Armadas não é de enfrentar traficantes. É mais um erro deste governo golpista. Essa missão cabe às polícias, mas elas estão abandonadas, sucateadas e sem a mínima estrutura para desenvolver suas atividades. Infelizmente, uma parcela das polícias se corrompe, tornando-se criminosa também. No Rio, além dos traficantes, existem as milícias formadas pela banda podre das polícias. Elas agem na clandestinidade e fazem dos trabalhadores e trabalhadoras reféns de um esquema corrompido e criminoso. E há e daquele que não comprar o que vende, como gás, TV a cabo, rede de luz, água, enfim, todos os serviços dos quais não são donos. Dois milhões de pessoas vivem nessas condições no Rio de Janeiro, nas 560 comunidades ali existentes. Quem perde são os companheiros e as companheiras que lutam para sobreviver. Quem ganha é o crime. E o governo a tudo assiste, sem nada fazer. E quando faz, erra no que fez. Marielle nasceu negra e favelada. Sabia de tudo isso. E não se calava. Cumpriu seu papel de cidadã nas comunidades e na Câmara de Vereadores, aonde chegou como a quinta mais votada em 2016, com 46 mil votos. Marielle era uma voz na defesa dos que querem um país mais justo e igualitário. E ela sabia que o Brasil está entre os quatro países que mais matam ativistas que lutam pelos direitos humanos, ao lado do México, das Filipinas e da Colômbia. Mas nunca se calou. Marielle não queria apenas menos violência e mortes nas comunidades. Pós-graduada e mestrada, ela queria respeito, dignidade e igualdade para todos. Lutava por justiça e pelo fim do preconceito e da indiferença. Lutava por um país com oportunidade para todos, não importando a cor da pele e nem de onde vieram. Lutava pelo emprego, pelo acesso à educação, à saúde, à moradia. Lutava pela liberdade. Ela sabia que era preciso mudar, mas que isso só seria possível com um governo popular. Um governo a serviço das trabalhadoras e dos trabalhadores e não por um governo capacho, a serviço dos magnatas, do capital e dos bancos. Marielle mostrou que o Brasil precisa ser rediscutido, formatado, repensado. Um basta a toda e qualquer forma de preconceito e de intolerância. E que o exemplo e o sacrifício de Marielle Franco estejam sempre presentes em nossas mentes e atitudes.